Nivaldo mora no condomínio das Esmeraldas, em Goiânia, há 30 anos. Conhece bem o problema dos pedestres que passam por ali. Quando tinha faixa de pedestre, o motorista não respeitava, não respeitava a velocidade e acabava batendo. Tinha batido também, não era só a faixa. O pedestre não tinha noção da velocidade do carro? Não tinha educação, não tinha noção, não tinha as placas, não tinha o sinalizador, né? Agora, sem faixa também fica complicado. Ah, sem a faixa que é pior, né? Tem que ter a faixa, mas tem também a iluminação. Porque tem iluminação aqui, só falta ligar. A Jô 040, que corta o setor, é muito perigosa para os pedestres. Caliel foi atropelado aqui há dois meses. Machuquei a costela, machuquei a perna, eu bati a cabeça do meu fio, aí eu perdi três dentes. Aí, eu fui parar no hospital, eu dei duas paradas de cajica, eu morri. Para você que está em casa se localizar, aqui atrás de mim está a Aparecida de Goiânia, os setores Madre Germana, Aeroporto Sul, enfim. Do outro lado, quem vai para Goiânia, aí já tem o Itaipu, o Garavelo e tudo mais. Agora, além de estarem certos, de cobrarem essas providências, eles pedem também um pouquinho mais de consciência, tanto dos pedestres, quanto dos motoristas que passam por aqui, numa velocidade altíssima. Pensa comigo, se coloca uma faixa de pedestres, bem aqui, para que as pessoas possam atravessar, quem precisa passar por aqui, precisa ter consciência, né? Porque uma pessoa que está lá do outro lado, você acha que ela vai vir até aqui para poder atravessar? Provavelmente não, dificulta, aumenta o percurso. Então, uma faixa de pedestres precisa ser colocada com uma distância adequada para que as pessoas não tentem atravessar no meio da GO040, causando acidentes. A prova mais clara de que os pedestres também precisam colaborar é esta passarela, a dois quilômetros do condomínio das Esmeraldas, que fica bem em frente a um shopping da região. Os pedestres preferem passar por baixo do que perder mais tempo passando por cima dela. Não encontramos faixas de pedestres pela GO040. Na semana passada, um homem de 42 anos, que atravessava de bicicleta, foi atropelado por um motociclista. Ele caiu na rodovia e, em seguida, foi atropelado novamente por outro motociclista que ficou ferido. O homem morreu no local. Ele era cliente da distribuidora de bebidas onde a Tainá trabalha. Falta iluminação, sinalização, para ver se o povo respeita um pouco. Ou faixa de pedestres ou algum modo seguro da gente atravessar. Até para pegar ônibus, qualquer sentido, para o lado de Goiânia, centro, a gente tem que atravessar. Então, é um risco que a gente corte todo dia. Quem tem filhos que precisam ir à escola ou pegar ônibus fica ainda mais preocupado. Os moradores cobram uma solução eficaz e rápida antes que mais acidentes aconteçam. A falta faixa, iluminação está péssima. O viaduto, não sei se seria conveniente a solução. Porque eu tenho uma ali no Garavela, passarela, eu não vejo ninguém passando lá. Na verdade, o que o povo espera, eu acredito, seja uma faixa de pedestre. Uma coisa que bloqueia mesmo a velocidade deles.